Menos impactos ambientais e também menos custos de produção. Essas são as principais vantagens da adoção do manejo integrado de pragas nas propriedades rurais. Com a prática, é possível evitar a aplicação excessiva de defensivos agrícolas e ainda diminuir as chances de desenvolver insetos resistentes aos inseticidas. O manejo integrado de pragas se resume, falando assim de uma forma bem direta e objetiva, em acompanhar a área, fazer levantamento das pragas, ver o desenvolvimento dessas pragas até atingir um nível que a gente chama de nível de dano econômico. Esse nível de dano econômico é o momento onde eu vou fazer a tomada de decisão, por aplicação ou não, utilizando produtos que causem menos dano ao meio ambiente, que não causem morte dos inimigos naturais das pragas que estão presentes, e de certa forma acaba resultando numa redução de custo de aplicação para o agricultor. E não é só do produto, ele vai ter menos contato com o produto, ele tem menos gasto com pessoas, ele tem melhor utilização de maquinário dele, ele tem menor gasto com diesel e acaba que melhora a vida dele, porque ele não tem que ficar mais tanto tempo em cima de um trator. A redução é tão significativa com a utilização do manejo integrado de pragas que os gastos com inseticidas chegam a cair até pela metade. E isso tudo sem afetar a produtividade. Na verdade a gente tende a ter uma redução de até 50% nas áreas que nós acompanhamos já há mais de uma década. Hoje nós temos implantado pelo menos 193 áreas dentro desse sistema e teve uma redução média nos anos de 50% da aplicação de inseticida sem uma perda de produtividade. As técnicas do manejo integrado também podem ser utilizadas para o controle de doenças, como a ferrugem asiática da soja, considerada uma das mais severas para a cultura e que pode causar perdas de até 90% na produtividade. A ferrugem asiática na nossa região, ela entra em um determinado período. Então a gente instala coletores de esporos na propriedade e semanalmente a gente faz avaliações, pelo menos duas avaliações por semana. Quando o esporo chega, a gente detecta a presença dele. Não é o único fator de tomar decisão para fazer a aplicação. A gente vai acompanhando das áreas, leitura de folha, diagnóstico, diagnóstico foliar. Quando o esporo chega, a gente ainda tem um período que a gente pode tomar a decisão de aplicar ou não. Porque para desenvolver uma doença, eu também tenho um tripé. Que é, preciso ter o patógeno, se chegou o esporo eu já tenho. Preciso ter um hospedeiro, se eu tenho a soja implantada, eu já tenho. Mas eu preciso de condição climática. Então se está um clima muito seco, eu não necessariamente preciso sair correndo para fazer a aplicação. De forma geral, nessas 193 áreas, a gente consegue reduzir, de novo, para a ferrugem asiática, em até 36% do volume de fungicidas, sem ter redução de produção. A diminuição dos custos de produção é, em média, de 5 a 6 sacas por alqueire. Pode parecer pouco, mas há 6 sacas por alqueire hoje com a soja, 180 reais. Você faz a conta aí, você vai ver que não é pouco, tá? Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Digaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.